Olá pessoal, estamos com as novidades do céu da semana de 14 a 20 de abril. É semana de lua crescente acontecendo o grau 26 de câncer, dando um fermento adicional ao que precisamos impulsionar. É hora de acelerar o compasso e não diminuir o ritmo, porque o topo está logo ali na esquina. A esquina é a lua cheia, que acontece no dia 23 de abril. No dia 19, o sol deixa para trás o ímpeto do fogo do signo de Ares e a terra no pragmático signo de Touro. É hora de pôr a mão na massa. Menos correria, menos velocidade, menos agitação, menos impulso próprios de Ares e mais concretização. Também nesse mesmo dia, no dia 19, temos uma concentração de diálogos planetários. Vamos a eles. Primeiro, Mercúrio e Vênus, juntos, ambos em Ares, prometem muitas vantagens, muitos benefícios para quem ousar uma conversa franca. Marte em Peixes busca dois aliados. Simultaneamente, Urano e Júpiter se juntam ao encontro de Marte. A coisa agora anda. No sábado, dia 20, a joia da semana. O melhor e maior destaque da semana. A dupla Júpiter-Urano. Mudança, renovação, crescimento em saltos. O slogan dessa dupla é Benefícios e sorte inesperados. Esse ciclo Júpiter-Urano abre uma série de ciclos auspiciosos que acontecem agora no segundo trimestre desse ano, encabeçados por Júpiter. Super vale a pena acompanhar os efeitos desses ciclos auspiciosos, virtuosos, que acontecem, como eu falei agora, nos próximos três meses, palestras encabeçados por Júpiter, que estão descritos na palestra Previsões 2024 e mais do que descritos. Eu explico como a gente aproveita, quais são as melhores condutas para a gente se alinhar com esses ciclos virtuosos. Isso está no combo que eu estou oferecendo aqui para vocês, palestras Previsões 2024 e O Céu de 2024, modo de usar. Confere aqui na legenda do vídeo.